Existem momentos em que realmente achamos que é melhor seguirmos sozinhos. Ver dói, desconfiar dói, você com seus amigos o tempo todo, olhar seu celular cheio de mensagens. Eu não consegui suportar nada. Se sou fraca, não sei, mas juntos nós não podemos mais seguir. Pedro Lotto, pra tocar no coração, pra tocar no coração, pra tocar no coração, pra tocar no coração. Eu não queria mais chegar ao fim, como assim? A mente estranha, o coração em descompasso. Me abdiquei da putaria, agora deixa vir, não botou fé em mim, um forte abraço. Pra tirar seu cheiro impregnado na minha cama, acho que cedia a quantidade de piranha. Tinha peito e bunda dando sopa na varanda, foi mal desmantelo, bagunçamos a vizinhança. E as alianças que eu comprei pra nós trocar, dá raiva de lembrar, gastei quarenta e poucos caras. Só que vingança, hoje eu vou empenhorar, tô bastando na lancha, cachaça, mulher e chá. Quando olhar pra trás e ver que nós por nós já era, talvez se arrependa de ter me mandado embora. Vai ser tarde demais, vou cair em outra atmosfera, faltou carta na mesa, perdeu um cara da hora. Vai no conselho das amigas, conselho de cu é pica, dizia ele não presta, mete o pé amiga, faz dash. Tirou de lixo, elas reciclam, chapado de rapariga, vivendo desse lado com a minha vida inversa. Minha vida era um quadro em branco pra você pintar. Não bagunça todas as cores, igual quando a criança aprende a desenhar. Minha vida é feita pra ser melhor em viver, o amor não é complicado. Suas atitudes mudam o seu futuro, mas não apagam o passado. Amor verdadeiro te aceita feliz e livre. Você nem eu amo, acho que o fumo diz que. Quero entrar no seu lugar hoje em alguma vagem. No lugar do seu perfume, uma garrafa vazia. No lugar dos elogios, faço minha poesia. No lugar do seu chinelo, sou tia de calça. Tive que me relembrar de alguma grande armada e eu vou começar a pirar e abandonar outro dia. Pensa em mim primeiro, acordar, não sentir o seu cheiro. Não te ver se maquiando no espelho, se te comer na cama ou no banheiro. Tive que aprender, pensa em mim primeiro, acordar, não sentir o seu cheiro. Não te ver se maquiando no espelho, se te comer na cama ou no banheiro. Eu te amava demais, mas você não deu valor. Agora tanto faz, coração a paixão acabou. E te digo tem mais, te confesso que guardei rancor. E te digo tem mais. Jogo zero na putaria, decidi amar a fantasia e uma princesa e uma vadia. Mentira tinha perna curta, eu já sabia. É uma bunda grande que um dia nela eu cairia. Olha como você tá mudada, me devolve a cutilu e vi Chanel e Prada. Mentiu quando falava que me amava. Quer dizer que a nossa história não valeu de nada. Jogou a aliança na minha cara, não tomou o castelo que eu tava na ervoada. Surtado, não me perdi no caso da madrugada. Sem meio besteira eu aqui cê não notava. Talvez se arrependa da mancada. Vim mandar eu embora na parude, eu mais te amava, só vá. Me acostumei com o sabor da black. Com o red, o jack, o gato, o bebê. E eu fomei no pinho com os moleques, só jete. Me acostumei com o sabor do black. Com o red, o jack, o gato, o bebê. E eu fomei no pinho com os moleques, só jete. Tive pra aprender a pensar em mim primeiro. Acordar, não sentir o seu cheiro. Eu te ver se maquiando no espelho. Te comer na cama ou no banheiro. Pra aprender a pensar em mim primeiro. Acordar, não sentir o seu cheiro. Eu te ver se maquiando no espelho. Te comer na cama ou no banheiro. Sempre fui sozinho. Não tem madrinha, é pra ver que eu tô solto pelo mundo desde o dia que eu mais sinto. O caminho da liberdade, foi o que eu escolhi pra mim. Não vale nenhuma diferença se eu terminar sozinho. Eu todo dia, fumo todo dia, faço todo dia. Minha vida é agitada, a madrugada é minha companhia. E elas sabem bem que o cabelinho não vale nada. Vê se aprende que amor é só de mãe menor. Se lembre que a vida é uma só. E sobrevendo aqueles que querem ter o pior. Mas entende que Deus quer ser o melhor. Nasci pra ser sozinho. Coração vagabundo. Tenho um futuro lindo. Vou conquistar o mundo. Só que é foda. Todo dia é meu nome para nenhum site de fofoca. Tá para se vigiar. Minha vida é 24 horas. Meio milhão de visualizações. Primeiro de uma hora. Se acostuma que o pai tá na pista. Deve dar um quadro em branco pra você irritar. Não bagunça todas as cores. Igual quando a criança aprende a desenhar. Vida é feita pra ser grande. Viver o amor não é complicado. Suas atitudes mudam o seu futuro. Mas não apaga o passado. Sobre essa criança aí. Pode falar sobre ela? 40k! Sobre o valor não. Tá ligado? É sobre o sentimento. Tá ligado? É necessário seguir em frente, né? Se não olhar pra trás. Passou, passou. A gente nunca sabe o quanto forte a gente é. Até que ser forte seja a nossa última escolha, né?